nosso comentarista. Atenção, vamos falar de SC401, principal rodovia de acesso ao norte da ilha. É o nosso momento opinião aqui no nosso meio-dia com o Roberto Azevedo. A gente vai trazendo os assuntos e o Roberto opinando. A rodovia conhecida como vilã da mobilidade, agora está recebendo apoio de autoridades, Ministério Público para melhorias. Agora pela manhã teve um encontro dessas autoridades e a gente vai mostrar para você o que ficou decidido a respeito das obras na 401. Pode rodar! Autoridades, entidades e sociedade civil se reuniram na manhã desta quarta-feira para discutirem a situação da rodovia SC401 que liga o centro ao norte da ilha. Proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina, a reunião teve como objetivo cobrar que projetos de melhorias da rodovia mais movimentada da ilha saiam do papel e que sejam executadas. Esse projeto, pelo que eu sei, ele não está fechado, então ele está sujeito a adaptações e é isso que a gente pretende reunir aqui. São colaborações que possam ser entregues ao governo do Estado para melhoria desse projeto e também estabelecermos prazos de cada etapa até nós chegarmos ali na expedição da ordem de serviço, que segundo informações que eu tenho, seria dada lá para meados de setembro, outubro desse ano. Embora a SC seja de responsabilidade do Estado, o município tem interesses imediatos por sofrer impacto direto na economia, turismo, segurança e mobilidade dos usuários. Florianópolis é a cidade, entre as cidades catarinenses, que mais tem rede rodoviária em seu perímetro urbano. São mais de 120 quilômetros que conectam o norte, o leste e o sul da ilha. Então é muito importante que a gente participe conectando os diversos modais. A gente precisa aumentar a rede cicloviária, precisa ter segurança pros pedestres, então a gente participa da equipe técnica na elaboração, na ajuda dos projetos. Isso é um processo que tem que ser em parceria, não pode ser diferente justamente por essas características. De acordo com os dados da Polícia Militar Rodoviária, a SC-401 recebe mais de 60 mil veículos por dia. Para se ter ideia, só no período da virada de ano, de 27 de dezembro a 8 de janeiro, passaram pela rodovia 1.031.960 veículos. Ainda de acordo com a PMR, em 2023, ocorreram 357 sinistros de trânsito, 150 ocorrências com vítimas, onde 176 pessoas se feriram e 5 perderam a vida. Ações de segurança e mobilidade cobradas e fiscalizadas também pela Federação das Indústrias de Santa Catarina. Esse assunto está em pauta com prioridade porque é uma prioridade, é um dos maiores impedimentos para o desenvolvimento socioeconômico de Santa Catarina, para o futuro de Santa Catarina, na questão de logística. Não só a logística, também a logística urbana, como nossos corredores logísticos principais. O que nós fizemos é a mobilização. Muitas vezes a gente faz análises com especialistas e monitoramos. Uma ferramenta que se chama Monitora Fiesc, que monitora pontualmente as obras, quais são seus óbitos, que é uma forma de acompanharmos o andamento e se realmente é cumprida a execução do previsto. A SC-401 é uma das mais importantes vias de locomoção dentro da ilha e deve ser tratada como uma avenida. Além de dar acesso a diversos bairros do norte da ilha, são dezenas de empreendimentos, de indústria, comércio, que estão localizados às margens da rodovia. Este é um momento que nós não podemos mais deixar acontecer o que está acontecendo. É fundamental que hajam projetos que permitam essa mobilidade, porque sem essa mobilidade a economia não cresce, os empregos não aparecem e os turistas começam a ficar incomodados e deixar de vir para a nossa cidade. O secretário estadual adjunto de Infraestrutura e Mobilidade participou da reunião e falou da importância do tema e das obras previstas no projeto. Quando nós iniciamos o governo e pegamos mais de 100 projetos que tínhamos em construção, conversamos com o governador Jorginho Melo, que disse, bom, a 401, que é a rodovia mais movimentada de Santa Catarina, tem que ser uma prioridade. Desde lá a gente está trabalhando o projeto. É um projeto grande, é um projeto que a gente pretende finalizar até o final desse primeiro semestre e diante disso da finalização e da discussão com todos os atores e os interessados para que a gente possa fazer essa discussão com o gabinete para ver como é que a gente vai arrumar recursos para colocar essa obra. As premissas do projeto é a consecução de três pistas de rolamento, ciclovia e passeio, além de pistas marginais com duas faixas que perfazem seis metros de largura. Então é um projeto grande, um projeto que contempla obviamente a segurança, ali nós temos muitos usuários e os ciclistas obviamente merecem toda a nossa atenção, os pedestres também, sob maneira. Então é um projeto que contempla em torno de sete quilômetros, do trevo ali do cemitério Itacurubi até a entrada de Santo Antônio de Lisboa, então nessa primeira etapa. O secretário ressaltou ainda da obra ser essencial para a viabilização de um novo modal, sonhado há muito tempo por quem mora na capital. É uma obra que vai inclusive ajudar naquilo que é a intenção do governo, de a gente fazer também uma ligação Ilha-Continente através de um modal aquaviário, um ferryboat, então lógico a gente vai dar toda a atenção. E aí Roberto? Você sabe que toda rodovia tem uma coisa chamada faixa de domínio, que é um trecho nas paralelas que pertence ao dono da rodovia, no caso pertence ao estado de Santa Catarina. Mas vocês já olharam a SC401 quase na sua extensão? Ela virou quase que uma rua, uma avenida. Quanto vai ser gasto para fazer desapropriação? Principalmente nesse trecho que o secretário grande citou, que é no início, é no início até aquela subida do cemitério Jardim da Paz, até chegar à Avenida da Saudade. Ali é altamente urbanizado, não tem mais recuo. Então eu acho que é isso que a gente tem que imaginar. O projeto é muito bom, tem que resolver, tem que resolver também criar uma alternativa urbana. Fala-se tanto no transporte aquaviário, que a gente até já desconfia, que um dia vai sair, mas não sabe quando, quem sabe ter alguma coisa sobre trilhos. Pensar numa alternativa sobre trilhos. Outro, que tire carros da pista. Tire carros da pista, porque o problema não é só aumentar, duplicar, triplicar a rodovia. É você mudar o conceito de quem mora no norte da ilha. Se você pegar 20 carros na sequência, vai ter uma pessoa dentro. Eu já fiz esse carro. Dificilmente tem mais de uma pessoa no tráfego dentro de um carro que vai para o norte da ilha ou que vem do norte da ilha para o centro. É só olhar as imagens.